Salve galera, Douglas Palette na área com o primeiro vídeo aqui do canal deste jogo aqui muito louco tá galera Westland, cara este jogo que eu já tinha trazido o conteúdo dele aqui para o canal E eu decidi gravar essa série do zero, porque mano o jogo tá incrível, vou mostrar aqui para vocês agora tá Então já criou a conta aqui ó, polinho saliente, acabei aqui de entrar no início do game Então para você que vai iniciar aí galera este game agora, acompanhe aí na descrição Vou trazer a playlist de número 1, número 2 com todas as missões aí iniciais deste game Para você se aventurar aí juntos, beleza galera? Agora vamos ver aqui, vou deixar acho que desse jeito aqui ó, o rosto, não vou mudar não Vou deixar acho que o 1 né galera, cabelo, vamos ver, vou deixar, vamos ver se tem um cabelo um pouco maior Né galera, deixa esse daqui né galera, cabelo um pouco maior, deve ser até aquele cabelo bem comprido mesmo né Deixa eu ver esse daqui, esse aqui tá mais ou menos parecido comigo, eu não tenho barba né galera Deixa eu tirar isso daqui, certo, deixa mais ou menos assim, eu acho que tá ok tá galera A cor do cabelo, vamos deixar assim preto mesmo né, sucesso, confirmation Aí tem o personagem feminino também tá galera, deixa eu colocar aqui para vocês aqui Se não quiser alterar, eu acho o meu tá ó Então aqui o personagem, é da hora, mano, esse aquizinho daqui, gostei também tá galera, bem legal Agora vamos deixar essa daqui né ó, já deixou programado, deixa eu tirar essa, peraí, sai, tirar esse aqui de novo E considere também mano, deixar o likezão aí, para fortalecer e ajuda demais aí, beleza galera? Uma pequena cidade do velho antes, tem uma vida pacata e tranquila Mas as coisas mudaram quando bandidos apareceram logo ao amanhecer hein velho, olha isso Eu vou ver se os gráficos estão no último, porque geralmente o jogo ainda não inicia nos gráficos do último né Eu encontrei o rancho da mole, vamos dar o fora daqui velho, nossa mano, que sinistro hein Eita nóis, então iniciamos aí a jogatina, deixa eu ver se tá tudo normal por aqui, peraí Tá, tá tudo normal, minha câmera eu acho que não vai ficar na frente não né galera? Então use o controle, perfeito tá mano, os controles já estão configurados Antes de a gente continuar, dá no baixo, o que eu tinha falado tá ó Vou colocar no ultra aqui, vou ativar os 60 FPS, beleza galera? Então aparentemente é só isso que a gente tem que fazer aqui tá? Agora sim hein mano, agora ficou legal, beleza? Agora vamos lá, clica aqui para interagir, eu apertei, olha agora sim Olha agora, tenho más notícias, os bandidos estão na cidade, eles estão procurando por alguém Rapaz, você tem que sair daqui mano Então beleza tá, então eles estão procurando é por mim né galera? Olha lá, agora os gráficos ficaram legais hein mano, gostei Nossa, e agora? Ora, ora, o que temos aqui? Não precisamos de nenhuma testemunha, é mesmo? Então venha, eu irei matá-lo Opa, peraí, não tá configurada aqui a tecla tá? Beleza, tá, vamos por aqui, fizemos a eliminação dele, vamos interagir agora com a bonitinha Vista-se, os outros bandidos podem aparecer a qualquer momento Ok, vamos lá Então temos aqui ó, pega todos os itens, fechamos e vamos abrir o inventário Opa, a bonitinha, a camiseta e a calça Agora estamos armados, só que é o seguinte Tá galera, eu vou guardar essa arma aqui, doido, vai saber né? Vou guardar ela por enquanto Tá, não temos nada por aqui Vamos lá, vamos na porrada mano Será que dá pra gente enfrentar os inimigos na porrada velho? Vamos lá Chama ele aqui, vai na porrada, toma Beleza, tá galera Ó, foi na porrada mesmo, só que é o seguinte Deixa eu passar por aqui, tem que fazer a eliminação de mais um, tá? Então vamos pegar essa arma aqui mesmo, tá? Mais pra frente a gente... Deixa eu configurar primeiramente aqui os controles Pera aí Aê galera, agora sim eu coloquei, toma Ah moleque, agora sim, velho Tá, vamos fazer a eliminação, a gente tem que ir pra cá, ó Toma Beleza Pancada mano, pancada velho Aqui é pancada mano, toma Já era velho, toma Pancada mesmo, tá? É isso aí garota, tá Ah, então fizemos a eliminação, vamos vasculhar tudo por aqui, tá? Cara, legal o game, hein? Legal, legal, gostei, vamos ver Você atira bem, temos sorte de ter você Beleza Não se preocupe com possíveis problemas Você está amparado pela lei de legítima defesa Os outros bandidos fugiram Droga Vamos tentar pegar eles Mas acho difícil Então ataque a Silverton Eita doce Fala com o xerife Recompensas Atribuídas com sucesso Tá, que dará Agora vá até o rancho Beleza Olha o bonitinho ali, ó Que faz mano? Valeu meu bom Tamo junto Beleza Vamos ver se o jogo ele vai carregar o mapa rápido Mano, já gostaria de deixar o like Só ver se não deixou ainda Cara, se você não baixou o jogo ainda, mano Cara, eu vou deixar na descrição o link aí pra você, tá mano? Vamos lá Tem essa de energia? Toque para correr Tem, tem essa de energia Não, não vi Tem, tem esse negócio de energia Essas espécies de jogos Não sei o que eles Tem que ser barato De energia Cara, eu gostei do game Tava querendo trazer já faz um bom tempo Já esse conteúdo aqui para o canal Então, lar Doce lar Concluído, tá? Cruzes Canhoto Foi tudo queimado Olha lá Agora é a mole As más notícias Perdemos o almoço As boas notícias Ainda temos o rancho Então é isso, né, velho Preto, deixa ver Isso é sangue, é teu? Ah, tal do meu sonho Vamos ver o sonho Ei, não terrias Foi só um sonho profético Tal como os outros É melhor tirar algumas ligaduras da caixa Sabia que iam dar um jeito Não, galera Olha a mole bonitinha Beleza, perfeito Agora vamos lá Ver o que tem de interessante aqui Oh Usar Perfeito Agora vamos colocar isso daqui Pra quê? Certo? Vamos pegar esse de pequinha Equipa ela Cadê a arma que eu tava utilizando Tá, cara? Ó Colocar essa Opa, não Coloca essa faca aqui, ó Certo, ó Beleza? Vamos dar uma olhadinha ali Vamos ver a próxima missão Que tem pra fazer aqui Falar com ela, né, ó Muito melhor Fizeste confusão com o Riki No salão outra vez Certo? Clicar ali pra continuar Também estive numa briga E mais confusões No rancho E parece que Ganhei, né, mano? Aí a única coisa que falta Colocar a placa A dizer que o rancho, né? Então vamos clicar aqui Beleza? Largo do oscilar Rastrear Abre o menu aqui de criação Vai precisar criar uma machadinha Concluído com sucesso Fecha E agora vamos Produzir aqui Derrubir as árvores Cara, bem legal Tal game, viu, mano? Só não sei se a música Tá um pouco alta Deixa eu abaixar também Aí, beleza Abaixei um pouco A música aqui Clique para Escolher os recursos Pera aí Não, agora ficou muito baixo Tá Ah, a gente tem que fazer A placa agora Né, ó Placa de boas-vindas Tá, galera? Vou deixar ela Aqui Por enquanto Beleza? Vai lá Fechamos Alegre A mole Vamos lá Olha aí, ó Uhra Agora o rancho É oficialmente nosso Ainda melhor Que do meu sonho, hein? Ó lá Encontrei o livro Ao limpar O guia do rancho Mesmo no Bem, não interessa, né? Parece que o antigo dono Não usou De todo Pelo menos De propósito A questão Com um monte de dicas úteis Para rancheros Aqui, tome Aguentas bem isto, né? Já consigo prever Que vamos viver Do melhor rancho Mas plente Sucesso, hein, mano? Então vamos lá A estrear agora Ó lá Ok Dá uma vista Até olhos Vou dar uma volta Para recolher Algumas ervas medicinais Gastei o resto Nas tuas ligaduras Estou de volta Em duas horas Anda lá Não fique triste Não me Não vou Não me Vou perder É melhor Melhorar O nosso novo rancho Né, galera? Então Daqui a pouco A mole Ela vai voltar Né? A gente vai ter as missões Guia do rancho Beleza? Agora a gente ganhou O guia aqui O monte machado Produz uma picareta Obtém 10 toras de pinhos E obtém 5 pedras Né, galera? E aqui Receberá recompensas Por cada sessão Se elas conseguirem Concluir em 10 dias Recebes uma Espingarda Né, galera? Então fique atento Tá? A todas essas recompensas Pode ver que ele te fez Então ele vai aparecer As missões aqui Para a gente fazer Né, galera? E a gente vai concluindo Aqui Essas missões E tem também As missões agora Do modo história Tá, ó Então monte Um machado Vamos fazer aqui Agora, tá? Ó, cadê o machado? A gente já fez Né, galera? Tá pedindo pra gente Fazer uma picareta Agora, ó Picareta já foi produzida Tá ok? Então foi concluída Aí a próxima missão Vamos ver qual que vai ser Ali Vamos dar uma olhadinha Aqui agora, tá? Melhor preço Aqui são coisas Para vender Pedidos Não temos nada Na caixa de mensagem Ok, tá, galera? Ó, concluiu o negócio Aqui, ó Lar do celular Concluído Beleza Ó, apareceu Minha mensagem aqui Tá, galera? Então, cantil Vamos pegar esse aqui Carninha também Beleza? Aqui no nosso inventário Tá esses recursos Aqui, né, galera? O que a gente vai precisar Concluir agora? Modo história, tá? Guia do rancho completo Fale com o Rick, tá? Então o Rick, galera A gente vai ter que encontrar ele E aqui tem o guia Coletar tudo, ó Novas recompensas Aqui, a gente tem que fazer isso aqui, né? Coletar pedra Madeira Vamos coletar aqui na base mesmo Mas daqui a pouco A gente fala lá com o Rick Pegar essas aqui Que já tá Tá fácil, né? Beleza? Pegar essa daqui também Ó, já tem até um canteiro ali Pra gente poder tá Florando, né, galera? A gente vai ter que localizar aí Esse Rick Obteni 10 histórias de pinho Ó, então Já conseguimos Beleza? Agora vamos caçar a pedra Cadê a pedra? Aqui, ó Isso aqui eu acho que é cobre, não? Não, não É isso mesmo, tá, galera? Acostumado com o SD aí, né, velho? Beleza Então conseguimos mais 5 Pegar essa daqui 3, né? No caso Vamos concluir a missão Ó lá Abriu o menu ali, certo? Então liberamos novas construções Aqui agora, tá, galera? Temos um baú Que a gente pode tá concluindo aqui, ó Perfeito Já concluímos aí Mais uma tarefa Criou uma caixa pequena Tarefa concluída Com sucesso, tá? E a gente consegue obter aí Todos os recursos E Nossa Primeira aí Sessão foi concluída, tá, galera? Agora a gente liberou novas aqui Primeiros passos, tá? Viagem de mole, ó Espere até a mole regressar Isso vai demorar 5 horas Deixa eu ver isso daqui Que no meio da Do tralha do antigo dono A mole encontrou o guia do rancho O livro da dedica Sobre como gerir um rancho Leitura útil Agora o rancho está mais confortável, né, mano? Mas ainda há muito o que fazer, tá? Então a gente vai ter que esperar aí, galera É... A mole voltar, né? Deixa eu só guardar essas... Opa, o Rick aqui? Caraca, o Rick apareceu bem do meu lado, mano Tá Eu ia guardar essas coisas aqui Pra poder procurar ele E já apareceu aqui, né, galera? Vamos ver ali Uau Amigo Parece Que estás bem estabelecido aqui Não é não? Não, como Quando eu ajudei a camada Senhorita Duran Depois do tiroteio De qualquer maneira As coisas na vida já estão bem E tudo voltou no mal Mas a caminho daqui Penso ter ouvido tiros outra vez Muito perto do teu rancho, tá? Parece que era um assalto Uma carruagem Talvez sejam os meus bandidos Que atacaram a vila É preciso descobrir Deixe o desnecessário do rancho E viajemos leves Não te esqueças De trazer uma arma Certo, galera? Então tá aqui Concluído A gente falou com o Rick Ford E a missão de rastreamento Pra gente poder estar encontrando aí Esta carruagem Tá, galera? Porém, esta carruagem, galera Eu vou deixar aí Pra gente poder estar trazendo Do próximo vídeo Beleza? Então se você curtiu aí, mano Apoie aí Uma série no canal Deixe o seu likezão O seu comentário aí Sobre, beleza, galera? Que vai ajudar Demais O que eu vou fazer aqui Antes da gente poder estar indo pra lá Eu não sei se a gente vai conseguir Uma mochila lá Deixa eu ver como é que faz Pra produzir uma mochila A gente tem aqui as coisas Ah, tem que falar um pouco mais Sobre o dano, tá? Vou ver sobre isso Dano Velocidade Defesa Espírito A gente vai ganhando pontos Alocar um ponto gratuito Atributo de espírito, tá? Isso aqui, se eu não me engano É pros animais A gente conseguir recrutar eles Né, galera? Eu vou estudar um pouquinho mais Sobre isso daqui E já explico também No próximo vídeo, tá? Deixa eu trazer Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver pra fora Aqui Vai até a carruagem Vamos guardar Pra falar a verdade, galera Deixa eu ver aqui, ó Certo? Ainda não Acho que não dá pra gente Fazer a mochila ainda, tá? Deixa eu clicar aqui, ó Ó, não dá pra fazer a mochila, tá? Pro vídeo não ficar muito longo E eu ver se você tá curtindo, tá? A gente se vê aí No próximo vídeo Cara, eu já vou até gravar já Ele já, tá? Eu espero muito com a sua Conto muito com a sua Ajuda aí Agora Beleza? Então, tamo junto Grande abraço E fui! Tchau